Música Aconteceu de quinta a domingo de 17 a 21 de abril em Nazarelas Farinhas a feira de Caxixis Além das atrações musicais tivemos a feira de artesanato com artesãos da comunidade de Maracujipim, distrito de Aratuípe E neste momento eu vou falar com o Sr. Antônio Civerino que desde os 7 anos de idade produz artesanato Sr. Antônio, que tipo de material o senhor produz? Caqueiro, panela, frigideira, vasos para planta O senhor é pescador, como surgiu a ideia para produzir esses materiais? É porque a situação da pesca está um pouco carente, né? E aí a gente tem que pegar os dois ramos, trabalhar nos dois, né? Para poder sustentar a família, senão não dá, meu irmão, o negócio pega E para aprender foi difícil? É um pouquinho, né? Mas depende de interesse Tem interesse, aprende Aqui nós temos, por exemplo, a moringa Cadê a moringa? Mostra aqui a moringa Essa moringa deixa a água gelada É verdade que a água fica com um sabor melhor quando coloca na moringa? Fica sim, fica E qual o segredo para esculpir, para modelar essa moringa aqui? Tem que fazer a parte de baixo, depois que ela enxuga um pouco, aí puxa a parte de cima Depois nós colocamos a asa nela e botamos para secar Quando secou, a burnideira vai, borne E aí a gente espera secar para ir ao forno Fica rodando, é? No torno fica rodando fazer ela Depois, borne ela na mão, com a pedrinha Depois nós deixa secar para ir ao forno O senhor também produz o famoso porquinho Poupar é fundamental, viu gente? Não apenas para a criança, mas o adulto também deve poupar Seu Antônio, cabe quantas moedas aqui? Rapaz, aqui de um real, ela vai pegar aqui uns, estourando aqui uns quatro mil reais E para preparar esse porquinho aqui, como é? Muito trabalho? É muito trabalho, passa pela mão de dois profissionais O profissional que puxa a forma dele e o profissional que bota as pernas, a orelha, o olho Entendeu? Dá o acabamento O senhor participa há quantos anos da feira de Caxixis aqui na Zaré? Rapaz, é... eu participo aqui desde uns 20 anos aí, mais ou menos Como é que foi o movimento esse ano, comparando com os anos anteriores? Esse ano o movimento foi péssimo Teve bom, bem organizado, mas foi péssimo o movimento Essas peças aqui custam quanto aqui? O porquinho, por exemplo, aqui, quanto é? O porquinho desse, pintadinho assim, 25 reais E a Moringa? A Moringa varia 10, 15, 12 Sucesso para vocês que realizam com todo carinho, com toda criatividade, essa produção artesanal Obrigado, Tribuna do Recôncavo aí Ok, aí falamos com o senhor Antônio Siverino Artesão de Maragujipinho presente na feira de Caxixis Hélio Alves para o portal Tribuna do Recôncavo A notícia com credibilidade A notícia com credibilidade